O Flamengo hoje são os dois melhores times do Brasil, isso criou uma rivalidade muito grande e a informação que eu tenho, que eu já dei aqui, que eu repito, a informação que eu tenho, o Abel Ferreira morre de amores pelo Gabigol, pediu o Gabigol, Gabigol acertou com o Palmeiras, Gabigol está chateado com a direção do Flamengo, que acha que poderiam, de repente, ter interferido em relação ao Tite, para poder escalar mais, e a direção do Flamengo não faz isso, quem tem autonomia para escalar o Flamengo é o Tite, o Gabigol está chateado sim. Está todo mundo todo mundo, tem razão, essa é uma cobrança que já não é correta. Acha que deveria, de repente, conversar com o Tite e tal, então ele tem sim, nesse exato momento, o Gabigol tem sim uma mágoa agora atual. Falou já sobre isso, já deixou claro, e o Flamengo também já deixou claro que não tem interesse em fazer um contrato mais longo com ele, ninguém está mentindo nessa parada, está todo mundo aí. Mas não quis, nem por dinheiro, liberar o Gabigol, o Gabigol teria ido para o Palmeiras agora. Sim, mas o Flamengo está, eu acho que o Flamengo está agindo de forma correta. O Flamengo fala assim, paga, mesmo que não vai jogar, mas o que a direção quer? É um ano de eleição, não vamos esquecer que em dezembro tem eleição no Flamengo. Vai ser uma mudança, e eu vou te falar, o Gabigol vai fazer uma mudança muito estratégica e inteligente. Tem dois times no Brasil que tem dominado hoje. ele está em um, ele está indo para o outro. E o Gabigol está com aquela mágoa da direção, não está com a mágoa da torcida do Flamengo. Não, até nem tem por que ficar com a mágoa da torcida. Vai para um clube hoje que é o mesmo nível, é o mesmo patamar, é entra para ganhar tudo. Pô, vai ter um ataque Dudu, Gabigol, Felipe Anderson, Estevam, está louco. Ele nem tem quanto interessante isso que ele fala dos jogadores, porque eu não consigo conceber o cara que joga no Palmeiras, o cara recebe em dia, e deve receber bem, porque é um clube que paga muito bem. Ele tem uma chance de jogar contra o Vitória, em casa, para 40 mil pessoas, e fica de mimimi. Vaidade. Aí não dá, meu, aí não dá, né, Michel? O cara, ao invés de aproveitar, pô, agora eu vou pegar um time que está mal no campeonato, vou botar uma dúvida na cabeça do meu treinador, pô. Vou jogar para caramba, vou meter gol, e vou falar, pô, Abel vai pensar em mim para o próximo jogo. Aí o cara, pô, se eu vou jogar isso, não vou jogar o próximo, vem com mimimi. Acho que ele foi muito bem expor essa situação, depois de ter falado no vestiário. Mas para mim, por que o Palmeiras está mal? Acho que o Palmeiras hoje virou um time previsível. Todo mundo sabe como o Palmeiras joga. E o Palmeiras não tem saída para esse tipo de situação. Como é que o Palmeiras joga? Abre o jogo para a lateral, cruza a bola para a área. Só que os caras estão cruzando da intermediária, porque eles não conseguem chegar no fundo para cruzar. O cara que joga na direita com o pé esquerdo, ele traz para o pé esquerdo e cruza. Aí abre o cara que joga aberto na esquerda, ele traz para o meio, abre para o lateral cruzar, o lateral cruza da intermediária. E aí os caras já manjaram isso aí. Os adversários, você acha que os adversários não estudam o Palmeiras, não estudam o Flamengo, não estudam o Bahia? Todo mundo estuda todo mundo. Os caras perceberam que é um time que tem problemas hoje de criação no meio campo. Seus principais jogadores não estão numa boa fase. Rafael Veiga é um deles, Zé Rafael é outro. Caiu bastante de produção. Felipe Anderson está se adaptando ainda, não conseguiu jogar muito bem. Saiu o Estevam, ficou fora. Infelizmente sofreu, parece que uma outra lesão, uma outra torção ontem no pé esquerdo. Então ficou um time imprevisível. E os adversários mapearam isso, se protegem das boas jogadas que o Palmeiras tem, mas que o repertório do Palmeiras caiu. E é o pior momento do Palmeiras na temporada, esse agora.